Vai! Bota, tira, tira, volta, bota, tira, tira, volta Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do coro Tiraenda. Vai! E a galocais é foda Vamos bem baixinho no ouvido dela que como Meu botaria gostosinha hoje eu vou me acabar Deixar o meu carro baixo querendo me maçotar Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Hoje eu vou dar pro Didi atrás do banco do Corona E é Coringa dos Fluxo